Vou pegar aqui um depoimento logo da dona Rosário. Dona Rosário, o que representa hoje a inauguração para a senhora, especialmente? Passa para cá um pouco. Olha aqui. Eu me sinto muito feliz, porque realizei o meu sonho. E eu idealizei uma palavra, alegria. Alegria, vou ficar perto do povo. Alegria, primeiro para agradecer a Deus. E alegria ao prefeito Paulo Gentil. Muito obrigado. Aí, dona Rosário Gentil, chegando aqui. Lembrando que ela... Lembrando que o hospital recebe o nome de... Lembrando que o hospital recebe o nome de Gentil, Rosa Filho, Que é o filho de Zé Gentil com Rosário Gentil, né? Então é de modo especial para ela, realmente, Essa inauguração de hoje.